Hoje estou visitando um lugar da cidade que é de extrema importância, é um patrimônio histórico, só que muito pouca gente conhece a sua história e dá seu devido valor. Esse aqui é o canal Campos Macaé, que foi considerado uma das maiores obras de engenharia da época do Império e é o segundo maior do mundo em sua extensão. Bora conhecer a história aqui desse lugar? O canal Campos Macaé foi construído no século XIX com o intuito de ligar o Rio Paraíba do Sul ao Rio Macaé para facilitar o escoamento da produção agrícola de cana-de-açúcar, que era muito latente aqui na cidade. As suas obras começaram em 1844, porém ele só foi inaugurado em 1872, 28 anos depois do início das suas obras. Por causa desse longo tempo de obras, os 28 anos, o canal se tornou obsoleto, pois dois anos após a sua inauguração, a estrada de ferro veio para a nossa região. Em alguns trechos, ainda é possível navegar, fazer um passeio turístico, como é o caso das cidades de Kissamã e Carapébuis. Sem contar que ele foi totalmente construído por mão de obra escrava, foi considerado assim uma obra faraônica para a época e tombado pelo INEPAC em 2002. É considerado um patrimônio para a nossa região devido à sua história e também ao nosso passado açucareiro. O que é o caso das cidades de Kissamã e Carapébuis?